1 minuto 7 do 10 de 2024 aqui na barraginha jc olha aqui aqui no bico é em abaité olha o altura olha que beleza aí está o seguranças olha o altura dela ela que a capacidade dela deve ser uns 400 mil litros pois é olha o tamanho aqui é a parte de cima no aterro olha a captação dela que de sete mil e duzentos metros e aqui a água que a hora que sair pelo ladrão vai passar em mais duas barraginhas é isso aí eu vim correndo porque começou armando chuva vamos ver né 1 minuto